A nova sede vai contar com um amplo espaço para atender a comunidade, uma forma de dar mais dignidade ao cidadão carente. Na verdade, essa sede não é para a Defensoria, mas é para a sociedade de Divinópolis e muito especialmente para o indivíduo carente. Porque tudo que a Defensoria constrói, ela dedica ao indivíduo que precisa do trabalho da Defensoria Pública, que é, em regra, o indivíduo carente. A expectativa agora é que aumente também a eficiência e a capacidade de atendimento. Para cumprir esta meta, foi firmada uma parceria com a Prefeitura. O Executivo vai ceder 10 estagiários e um servidor para a Defensoria. A Defensoria Pública cumpre um papel de justiça e um papel social. Há aqueles que precisam recorrer à justiça e muitas vezes não têm a oportunidade de ter um advogado. E a Defensoria Pública é, acima de tudo, então, um instrumento social, de justiça social. A nova sede é apenas uma das vitórias do órgão que ainda busca mais melhorias. Recentemente foi criada na Câmara uma frente parlamentar, com o intuito de reforçar no Senado a importância da autonomia administrativa. E sentimos que a Defensoria Pública, que é um órgão que atende os mais carentes, com essas novas sedes, dá um passo importante para dar mais conforto, principalmente, mais celeridade às pessoas que precisam da Defensoria.